Música Aí ele vai bater? Música Essa música bate quando ela bate no coração, bate na alma e bate também aonde? Bate no fundo do peito de cada brasileiro. E bate no orifício também, porque a gente fica excitado, entumecido. E a gente pisca, né? Exatamente. Exatamente, querido Bolívia. Por que estamos aqui? Por que temos envelope? Por que temos essa taça? Por que, por que, por que, querido príncipe? Porque a gente está aqui curtindo uma ressaca, a gente está gravando isso no dia depois, né? No dia posterior à final da Supercopa, pra premiar, né? Pra gente fazer um fechamento bonito, um desfecho bonito pra essa edição, que foi diferente das outras em muitos aspectos. Muita gente reclamando que a Supercopa ficou com bom futebol e isso estragou. Eu vi muito essa reclamação e eu compartilho dessa ideia. Eu gosto da Supercopa, daquela coisa mais zoeira. A gente viu um bom futebol aqui nessa edição. Muita competitividade. E a gente decidiu fazer essa premiação exatamente pra colocar, né? Pra enaltecer os deuses da Copa de todas as Copas, Chico. Com certeza, querido Bolivinho. Então, como você acompanhou durante os episódios da Supercopa, estamos fazendo aqui a primeira premiação da história desse campeonato. E como que chama o prêmio, a gente nem sabe. Chama a prêmio da Supercopa. Eu criei agora esse nome. Gostou? A gente esqueceu de pensar no nome. A gente esqueceu. Quer pensar no nome agora? Deixa o pessoal dar uma dica aí, dar uma sugestão. É verdade. Você sugere aí, porque ano que vem vai voltar a Supercopa, vai voltar a premiação, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje. Tá bom? Então, durante os episódios da Supercopa, a gente colocou no nosso Twitter várias categorias e jogadores, né? Que representavam cada uma dessas categorias. A gente teve muita pegada, né? Sim. A gente teve um futebol mais pegado. Você quer começar, por exemplo, pela categoria do mais cavalo? Vamos. Maior cavalo. Léo Pamonha, o menino que usou matar. Will Cafu, que se vencer vai ter que mandar um representante, já que se encontra preso por tentativa de homicídio. E Diego Freestyle, o youtuber que só temos coisas boas a falar. Talentoso, carismático e um docinho de pessoa. Vocês votaram no nosso Twitter e o mais cavalo da Supercopa 2020. É ele. É ele. Com o nome family friendly. Léo Pamonha. Palmas para o Léo Pamonha. O Léo Pamonha, quando ele nasceu, foi muito estranho. Porque o doutor foi lá atirar, saiu a cabecinha dele gorda já, né? A cabecinha. Aí foi puxando, foi puxando, foi puxando. Aqui na perna, ao invés de ter dois pezinhos, tinha uma inchada num pé e uma foice no outro. Falou que bonitinho, meu filho, vai jogar bola. Então vamos ver os melhores momentos de Léo Pamonha na Supercopa 2020 e também o vídeo dele de agradecimento. Com toda a sua violência e agressividade. Com certeza. Ninguém pode bater na Supercopa, só o Léo Pamonha é um critério dos nossos árbitros. Ele tem imunidade. Ele tem imunidade, é isso. Aí ele vai bater? Bateu, é isso. Salve, pessoal do Desimpedidos. Queria agradecer aí a todo mundo que votou em mim e garantiu essa categoria. Eu, sinceramente, acho que faltou uma dedicação da minha parte ali, visto que algumas pessoas tiveram umas entradas mais duras, mais íspidas, tentando rivalizar com a minha pessoa, mas no final vocês garantiram o prêmio para quem é de direito. Então até o ano que vem e espero estar lá para honrar com mais carrinhos sem noções e mais uma tentativa de título frustrado. É nóis. Grande Léo Pamonha, parabéns pelo prêmio de mais cavalo. Vamos para a próxima categoria, querido príncipe? Pode escolher qualquer uma? Vamos de melhor goleiro. Melhor goleiro, pode ser. Melhor goleiro? Pode ser. Melhor goleiro, então. Quem será o maior guarda-metas da Supercopa 2020? Melhor goleiro. Igor, o Neuer do YouTube. Frajola, que se veste de piu-piu e prova que esse gol a vovozinha não faria. E Flamarion, o goleiro com nome de remédio que causou má digestão aos adversários. Vamos lá, então. Quem será o vencedor que vocês escolheram? Que rufem os tambores de Pachamama. O melhor goleiro é ele. Formado nas categorias de base do Looney Tunes. Frajola, que se veste de piu-piu. Frajola, além de um grande goleiro, de um grande goleiro, ele também é um novo ídolo. Se pá, o Igor Bezeka pegou ainda mais do que ele, mas aqui contra o Carisma também. Porque foi o povo que votou, foi voto popular, então o Frajola ganhou pelo conjunto aí sim da obra. É, contra o Carisma. E o Igor Bezeka pegou muito, ficou apostando naquela piada do rodo sem graça. O Igor é legal, mas poxa vida, né? Vamos ver então os melhores lances do Frajola e também o depoimento do nosso grandão sem medo. Esse vídeo aqui é para agradecer do fundo do coração quem votou no Twitter, quem deu uma moral aqui para o Frajola, tá bom? Amo todos vocês e estamos prontos para a próxima já, rapaziada. É isso, um abraço. Parabéns, Frajola! Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, príncipe, qual que você quer? Jogada mais bonita. Jogada mais bonita. Posso apresentar isso? Claro que pode. Bom, é o seguinte, vamos para a jogada mais bonita. A gente teve jogadas bonitas, né? A gente teve, pô, bastante. Muitas, muitas. Bastante. Aliás, até demais. Até demais. Mas a gente tem três candidatos à jogada mais bonita da Supercopa, dá uma olhada. Melhor jogada. Bira, que ainda não apresentou bom futebol desde a sua cirurgia. A cesárea. Bira pedindo na ponta. Tocou. Salgadinho, que deu essa incrível bicicleta com rodinhas. Olha o Salgadinho. E Flazueiro, que está de brincadeira com a nossa cara, né? Bom, como o Flazueiro, ele tem um problema com o objeto redondo que está ali. Tentou o chute, a bola bateu na zaga do Cruzeiro. É esse canteiro para o Flamengo, Bolivão. Muito bem, ótimos concorrentes aqui em Chikungu. É difícil, mas o povo foi lá e votou e elegeu ele. Ele quem? Ele quem? Ele que tem um cabelinho assim de Marcelo Moreno, jogador latino. Tem uma trotada diferente de craque, tem uma passada de craque. E tem, como diria o Neto, ele tem até dois pulmão. Tem dois. Porque ele corre muito. Era para ele ter quatro, mas o tanto que fuma perdeu os outros dois. Exatamente. É ele. Ele é da turma. Ele é da turma? Ele é o Bira da turma. Ele parecia o meu fuso com a na marcha 1. Juro. Bira, esse é seu, meu querido. Esse é do Bira. Vamos ver então, não só essa jogada do Bira. Vamos ver outras jogadas marcantes do querido Bira da turma. E também o seu depoimento emocionado por esse prêmio. Dá-lhe a faixa, Bira. Valeu demais o carinho, rapaziada. Todo mundo que votou. Todo mundo que assistiu a Supercopa. A minha primeira Supercopa. Amei muito ter jogado. E participado dela em campo dessa vez. Porque, né, aquela coisa, né, me lembra aí, me traz memórias de 10 e faixa que mora em algum lugar aí que não é hoje nas minhas pernas. Muito bem, Chicogui. A próxima aí vai é você. Bom, já que a gente falou que o Bira, né, parecia o meu Fusca. Sim. Vamos para esse prêmio? Vamos. Vamos para esse prêmio. O prêmio de gol mais bonito, o gol que mais encantou na Supercopa, prêmio Fuscas. Prêmio Fuscas 2020. Muito bem. Prêmio Fuscas. Vitor Loh, o menino que teve que ser exorcizado na beira do campo antes de fazer um gol. Só Vitor Sarro. Olha isso aqui, relaxo! Ninja, que fez um look e não valeu. Os juízes falaram que foi bonito demais para ser validado. E Lucaneta, que deitou e rolou em cima dos perebas. Você tinha me falado, né, e eu acho que isso é importante a gente ressaltar para a nossa querida audiência, porque essa votação foi aberta no primeiro jogo da final. Só que na grande final a Fúria fez um golaço, ela não está na votação, mas tem toda a nossa solidariedade aqui. Sim, só não está na votação, só não está na votação porque para mim ela entraria no lugar do gol do Ninja, que está aí meio na zoeira, mas a Fúria fez um golaço de canhota, só não está porque a gente fez antes. Com certeza, querido Bolívia, mas não vamos demorar porque o pessoal está aí animado, né, e vai estar um calor. O vencedor do Prêmio Fuscas é ele, Caneta Lu. É Lu Caneta. Parabéns ao Lu Caneta, venceu o Prêmio Fuscas, venceu a Supercopa e agora a gente vai ver um desenho dos melhores momentos do nosso querido Lu Caneta e também um vídeo emocionadíssimo agradecendo o prêmio. Fala galera, Lu Caneta passando aqui para agradecer o Prêmio Fuscas, mas isso é demais. Agradecer todo mundo que votou pelo gol mais bonito aí do campeonato da Supercopa de desimpedidos, agradecer todo mundo pela torcida, todos os meus fãs, todo mundo que gosta de mim, todo mundo gosta de futebol e tamo junto. Valeu pela moral, é nóis, não vocês. Muito bem, Lu Caneta, né, o Mister Supercopa. Não tem mais o que falar, não precisa falar mais nada, né. Não tem. Não tem mais. Ele só não tem quatro porque a segunda edição ele não jogou. Exato, não jogou todas que ele jogou, ele ganhou. Então assim, já que está falando do maior vencedor da Supercopa, vamos falar também de um novo astro da Supercopa. Uma estrela surge. Revelação da Supercopa. Olha, o Prêmio Revelação. Prêmio Revelação. Você gosta daquela banda Revelação? Gosto, cheio de pilares. Então dá uma cantadinha pra gente. É, é dia só, mas o tempo pode fechar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não dá pra correr. Guerreiro não foge da luta? Não foge. A gente vai ter um prêmio aqui que a gente vai falar sobre isso. Mas não é guerreiro esse que fugiu. Então, mas a gente já fala já, já. Não é guerreiro. Bom, é o seguinte. Vamos aos candidatos à revelação da Supercopa. Revelação do ano. Trico Gamer, o cara que nos dá esperança de um amanhã com uma Supercopa pior. Thor, o pivô que perde no jogo de corpo ou que cava faltas. Faça suas apostas. E Ralph mais 10, o cara que é tão fã do Fred que faz questão, inclusive, de copiar seu fracasso em eventos esportivos. E o prêmio melhor jogador da Supercopa vai para... Ele... Thor! Ele que hoje é martelinho de ouro, né? O Thor, que já foi um herói. Já salvou a humanidade com seu martelo. Hoje ele tem uma mecânica martelinho de ouro lá no Grande ABC. Parabéns, Thor. Você é a revelação da Supercopa, meu garoto. Parabéns. Essa é sua. Vamos ver os melhores danças do Thor e o depoimento emocionadíssimo. Vai lá, Thor. Thor tentou a letra Libira. Tentou o passe. Olha só o carrinho do Thor. Cara, acabei de receber a notícia de que fui premiado com o prêmio revelação da Supercopa 2020. Fico muito contente. Tenho lá minhas dúvidas se foi só pelo futebol. Porque o futebol assim não foi tão vistoso. Mas o importante é participar, chamar atenção, brincar, fazer amigos. Essa Supercopa para mim foi um sonho. Sempre foi um sonho participar. E estou muito feliz. Queria agradecer a todos vocês, tanto da audiência quanto dos impedidos, pela força de sempre e pela confiança. Certo? Muito obrigado. E até a próxima Supercopa. Quem sabe não venha um outro título. Abraço. Bom, parabéns ao Thor, então, revelação. Bolívia, antes da gente ir para a próxima categoria, eu posso te mostrar um negocinho? Pode. Vou te mostrar um negocinho aqui. Eu preparei para você. O que é isso? Eu preparei. É um som que eu fiz. É. Porque, assim, eu tive a primeira oportunidade de participar da Supercopa narrando ao seu lado, príncipe mascarado. Então, eu resolvi fazer um samba-enredo para mim. Para você mesmo? Porque eu me autoproclamei a voz do Ex. Porque ninguém tinha me proclamado. Sim. Aí, eu também não tinha uma música. Então, eu resolvi fazer uma música para mim mesmo. Ah, você queria homenagear alguém a esse pessoal. Por que eu não me homenageio mesmo? Com certeza. A música chama a voz do Ex, né? A voz do Ex. A voz do Ex. É o som-enredo. É o som-enredo. Fica para você, Bolívia. Bolívia, para você, Bolívia. Vamos lá. É ator e também narrador. Tudo que ele faz é um estouro. Dono de uma fala veludada. Com ele é no gogó de ouro. Conhecido como o pai do humor. Já foi um cara que teve muita fome. Nascido Henrique Pedrotti. Virou Chico, brabo tem nome. Vai, Brasil. A hora é essa. Chikungu em a voz do Ex. Vai, Brasil. A hora é essa. Chikungu em a voz do Ex. Gostou? Maravilhoso. Muito obrigado, querido Bolívia. Então vamos de polêmica aqui. Nessa categoria muito legal que se chama Maior Xilique. Maior Xilique. Juninho, que teve saudade de casa durante o jogo e voltou para Londrina mais cedo. Pode repetir, Chico? O Juninho foi embora. Fred, que cortou o pacote de dados do Magal. E Léo Maconha, que tem coragem de falar que não bate em ninguém. Só está acostumado a jogar em Osasco. Vamos revelar o Maior Xilique da Supercopa. É dele... Juninho Manela. Epa! Gente boa demais! Firmezíssima. Juninho Manela perdeu na estreia, tomou um pau. Não viu a cor da bola, não jogou nada. O time dele inteiro não jogou nada. Ele foi embora antes. Foi embora. Nunca tinha acontecido. O cara foi embora antes de acabar o jogo. Largou o time dele aqui. Não poderia ser diferente, povão. Pegou no pé com o razão do nosso querido Juninho Manela. Vamos... A gente tem vídeo do Juninho? Olha, eu não sei se a gente tem bons momentos, maus momentos. Mas vamos ver os momentos do Juninho, né? Só jogou um jogo na Supercopa e depois o vídeo emocionadíssimo. Meio jogo. Vamos ver. Juninho olhou na bola. Juninho não fez nada. Ele parece que está perdendo a partida, mas não faz nada. Olha só. Juninho dominou ali na frente. Rocine empurrou e ficou com medo de ser expulso do canal. Chutou, bateu pra fora. Retoma a bola ali. Ele vai... Eu tenho certeza que ele vai sair de lá de trás agora porque ele está ficando irritado. É, Bolívar não mandou vídeo. Não mandou vídeo. A produtor avisou aqui que o Juninho se recusou a mandar um vídeo. Ele não quis gravar. Ou seja, o xilin que se estende até os dias de hoje. É, não é ficção, né? O pessoal acha que é ficção. Não é ficção, é a realidade. É a realidade. Muito bem, parabéns Juninho Manela pela sua premiação. Você ganhou o maior xilique da Supercopa. Agora, meu querido chikungunya, você prefere qual aqui? Ah, eu quero ir de arbitragem. Ah, mas foi um destaque mesmo. Foi um destaque. Eu amo todos eles. Foi um destaque. A máfia do apito na Supercopa 2020 estava, olha só, realmente maravilhosa. E vamos então para os nossos indicados. Porra, são pessoas maravilhosas que eu guardo aqui dentro do fundo do meu coração. Sim, sim, sim. Vamos ver. Melhor árbitro. Tim Maia. O estreante que chegou agora e já está fazendo uma pá de merda. Mano que limpa a piscina. O César Cielo do apito. E Barak da Fiel. Tão confuso quanto o seu apelido. Realmente um trio que impressiona. Barak. Barak da Fiel. Mano. O Mano que limpa a piscina também. Acho que ele se esqueceu. Deve ter uma família que ele nunca revelou. Aí ele no Ao Vivo foi mandar um beijo para a Lorena. A filha dele, mas falou a Lívia. Ele esqueceu. Não sei se ele confundiu com o nome da amante. Mas deu para consertar na hora. Não, não, eu estou brincando. Ele falou Bolívia. A gente entendeu errado. É, Lívia. É, é a Lorena. Ele falou Bolívia. Ele arrumou. Não tem amante, não. A regra é como. A regra é como. A regra é cloro. E também tivemos ele, né? Que foi sensação da Supercopa. O síndico, o Tim Maia. O Tim Maia é demais. Capanga do Pablo Escobar. O principal. O principal. Ele era o principal. Tipo, se fossem matando todos os seguranças dele, o último que ia ficar do lado, fiel escudeiro, seria o nosso querido Tim Maia. Com certeza, Bolívia. Então, poxa, vamos ver quem vocês escolheram aí, né? O melhor árbitro da Supercopa 2020. É ele. É ele. HU. HU. Ele que é gente. Gente da gente. Ele que é uma pessoa, um ser humano. Mano da família que limpa a piscina. Olha aí que beleza. Sabe aquele meme? Aquele gif do Leonardo DiCaprio, assim, ó. É isso que eu faço pro Mano que limpa a piscina. Vamos ver. Vamos ver. os melhores momentos e também o agradecimento, o depoimento do nosso querido Mano. Melhor árbitro. Nossa senhora, que vocês não estão vendo? O Mano que limpa a piscina apitou alguma coisa que ele não enxergou e não faz ideia. E a bola é do Internacional. Eu gostaria de agradecer os impedidos pelo evento. que mais uma vez tem nos convidado pra vir apitar. E também gostaria de agradecer a todos os fãs que votaram aí nessa eleição que teve e escolheram como o melhor árbitro do torneio. E eu digo pra vocês que a regra é cloro. Tá aí o Mano que limpa a piscina falando Oi, eu sou o Mano que limpa a piscina. Eu tenho fãs e realmente ele tá cheio de fãs porque ele fez o Instagram arroba Mano que limpa a piscina desimpedido. Pode seguir ele aí porque ele tá curtindo a fama ele tá aí surfando no seu bom momento felizão da vida e merece esse prêmio. Sim, todo mundo seguindo o arroba Mano que limpa a piscina desimpedido. Então vamos pra próxima categoria, Bolívia? Ah, eu quero ver aqui a melhor cagada. Melhor cagada. Melhor cagada. Vamos ver a melhor cagada. Então roda aí o VT com os três candidatos a... Melhor cagada. Maior cagada. Caiu louco, com seu pênalti que entrou em órbita e agora é considerado um planeta no Sistema Solar. Bira, que não venceu o Thor na corrida e precisou parar na jogada. E a defesa bonita de Glauco, que sabemos que foi sem querer, já que ele é horroroso. E o vencedor é? O vencedor é quem? É quem que é? Cavada de falta do Thor, o Bira. Ah, sim. Foi um lance épico da Supercopa. Um lance épico, o Bira ficou possuído. O Bira só encostou, o Thor caiu, parecia um dublê do Vandana. É, acontece, né? As faltas aí foram a gente que eu achei de me proteger da violência dos brucutus que me enfrentavam. Mas estou muito contente com mais um prêmio, muito legal pra mim. Poder levantar mais este caneco. E é isso, espero que vocês tenham gostado e tem mais, Supercopa 2021, estamos aí. Beijo, abraço, tchau. Parabéns ao Thor, vencedor aí de melhor cagada. Bicampeão. Duas categorias. Bicampeão, porque foi campeão da Supercopa também. Sim, mas daqui ele ganhou duas categorias, né? Parabéns ao Thor, deitou e rolou, né? Qual que você vai deixar aqui? Esse aqui é por último, né? É, esse é por último. Qual que você escolhe? Ter melhor entrevista e ter crack do Supercracks. Ah. O que você acha melhor? Como quiser, Chico, escolhe. Vamos de melhor entrevista? Bem. Melhor entrevista, Cipão. Vamos de melhor entrevista? Tivemos entrevistas maravilhosas. Maravilhosas. Grande trabalho de repórter de campo feito por Chico Gui e por Maria Galvão. Então vai aí, fala os candidatos. É isso aí. Vamos rodar o VT pra conhecer os indicados. A melhor entrevista da Supercopa 2020. Melhor entrevista. Ninja, finalmente concorrendo a algo que faz sentido ele ganhar. Entendeu como você pode ver? A gente tá aqui depois de uma atuação fantástica. Não existe derrota no meu vocabulário. Vitor Loh. O menino que só cai dessa vez. Caiu cedo, mas com a cabeça levantada. Tô de máscara. O bafo de vômito tá voltando no meu nariz. Não tá legal. E Fute Black e Léo Pamonha. Um usuário de entorpecentes e o outro que fala como se também fosse. Ele vem como o maior e melhor entrevistado poderosíssimo motherfucker. Ninja, nunca mexa. Parabéns, Douglas Viegas. Vamos ver então o lances do ninja. Vamos ver o lances do ninja e também o depoimento desse querido personagem da Supercopa. O louco pintou uma tendaça ainda, ninja. Olha só. Lindo drible do ninja. Ele vai entregar a paçoca ainda. Eu avisei vocês que eu não perco nunca. Desimpedidos, muito obrigado por tudo. Todo mundo que votou. Vocês são espetaculares. Supercopa Desimpedidos tá no meu coração. E pode ter certeza que com as minhas performances logo, logo estaremos no hall da fama. Obrigado, beijo gigante. Fiquem com Deus. E aí, e aí? Pfff. Temos mais duas categorias. Crack dos supercracks. E a outra deixa quieta. E a outra a gente fica aqui na boca. Crack dos supercracks. A gente teve aí a eleição do supercrack. A gente teve aí também o momento clear no intervalo que o pessoal mostrou as suas habilidades. O Danilão dominou. O Bira também já foi eleito supercrack. O Paulinho foi também. O Paulinho também. Ou seja, a gente tem vários candidatos aí. Vocês votaram no supercrack. E vocês também votaram no supercrack, entre os supercracks. Sim, a gente, dentre todos os supercracks, a gente teve, né, indicados, né? Os três que a galera mais curtiu. Sim. Então vamos ver quem são. Crack dos supercracks. Bira da Tchurma, que tocou pouco na bola, mas toda vez que tocou, mostrou que era melhor não ter tocado. Danilo, o cara com menos caspa no futebol brasileiro. E Paulinho, que prometeu dar um rolinho e deu, mesmo que as custas da permanência do seu time na competição. Quem ganhou, Bolívia? Quem ganhou? E o ganho é... O ganho é... Danilão! O Dan Gatão! O Dan Gatão! Ele, que é casado com a diva, vai casar. E tem um tapa diferente. Tem um tapa diferente. Fala que é difícil. Fala que tem um castiguinho no final. Ele gravou um vídeo, mas eu quero jogar esse vídeo fora e pedir para o agradecimento do Danilão ser aqui ao vivo. É verdade. Chega aí, Danilão. Danilão, parabéns, mano. Obrigado. Olha, eu vou até... Essa ficha foi você que fez. Fui eu que fiz. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui no meio, Danilão. É, vem no meio. É tudo isso aqui, né? Vem no meio. Ó, essa ficha foi você que fez, além de todo esse tapete vermelho em homenagem ao Colorado. Exatamente. Todo cenário aqui é você que faz todo o corre. Você é um profissional competentíssimo. 40 anos. Eu queria saber como você está se sentindo agora que você tem fãs, você tem toda essa coisa. Isso pode um dia atrapalhar seu casamento? Não, atrapalhar não. O que mais me falam é que eu sou diferente, que é difícil. É sempre a mesma... É sempre a mesma mensagem. Eu tenho 40 anos. O cara de 40 anos tem Instagram. O cara de 40 anos fez o Twitter. Eu queria saber o seguinte, na hora que você confeccionou esse pedaço de papel, que pra muitos pode ser um pedaço de papel, mas pra você é um pedaço da sua vida. Exatamente. É um pedaço... É um pedaço do coração de cada brasileiro. Então eu queria saber, ao escrever o próprio nome aqui, o que você sentiu? Eu achei um absurdo. Achei um absurdo, e eu fui imprimir isso à meia-noite, numa gráfica 24 horas. Eu não posso ganhar isso. Pode sim. Pode sim. E você merece. Você vai levar isso aqui como recordação desse momento que o Brasil te consagrou. Isso. Coloca junto com o seu troféu de supercrata. E eu sugiro que você mesmo autografe pra você. Beleza, eu vou fazer isso. E aí você coloca lá, porque eu acho que merece ficar com o seu troféu de supercrata. No final, teve um envelopinho. Isso. No final, teve um envelopinho, né, meu? Parabéns, Danilo. Obrigado. Parabéns, Danilo. Tem 40 anos. Vamos lá. Merecido. Merecido disso. Um grande homem, um grande profissional. Chico, é o seguinte, chegou a hora. Dá você esse. Não, eu acho que a gente tem que fazer igual... Eu fazia com as minhas irmãs quando eu era moleque, que a gente comprava um presente, sei lá, de dia dos pais, ou dia das mães, e daí na hora de dar, cada um segurava uma pontinha da caixa. Vamos dar junto. Aí ficava todo mundo fazendo assim, e nós vamos ler junto. Vamos. Vamos ler junto esse aí, vai. Vamos, segura aí pra gente virar. Um, dois, e... Maior pipoqueiro da Supercopa categoria. This is the moment you will be waiting for. Vocês esperaram por esse momento. Popcorn, só sei falar isso. Chegou. Popcorn. Maior pipoqueiro. Fred, o menino que só não conquista a Supercopa pra não ficar sem sonhos a realizar. Diego Freestyle, baita talento da nova geração. E Juninho, o MC da leste da competição. Chegou e já tá saindo fora. O maior pipoqueiro da Supercopa 2020, Edson Manela Juninho. Edson Manela Juninho, o maior pipoqueiro. O público diz que o Juninho é o maior pipoqueiro. Então o Juninho foi escolhido por vocês como o maior pipoqueiro da Supercopa 2020. Tem clipe? Tem clipe, mas parece que não tem vídeo também. Vamos ver o clipe, pelo menos, vai. So, pro Juninho. Na cara do gol, defendeu o Igor Bezze. Clássico. Juninho dominou ali na frente. Rocine empurrou e ficou com medo de ser expulso do canal. Chutou, bateu pra fora. Juninho. Triblou, Rocinão. Puxou pra perna esquerda. Tentou passear. Bom, é isso, Chikungunya. Foi um prazer passar essa Supercopa na cabine ao seu lado e também ali no ponto com você como repórter de campo e ainda mais essa ressaquinha gostosa que é a premiação, a primeira premiação da Supercopa. Eu fico muito feliz. Estou ansioso para a próxima edição já. Eu também, querido príncipe. É sempre um prazer estar ao seu lado. Você realmente tem os comentários mais contundentes na internet brasileira. Por isso que você é o rei de toda a web. Muito obrigado. É bem o príncipe. Você é o rei dos comentários. Eu fui promovido. Não, você é o rei dos comentários contundentes. Obrigado. Mas é o príncipe mascarado. Tá bom. Valeu, Brasil. Muito obrigado. Obrigado por tudo. A Supercopa foi demais. Vocês fazem a Supercopa junto com a gente mais uma vez. Até o ano que vem. Grande beijo.